Os pais da Valentina descobriram o autismo da filha quando ela tinha dois anos. Desde então, a menininha sorridente e brincalhona faz tratamento com uma equipe multidisciplinar. São psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, cada um responsável por estimular uma parte do desenvolvimento da criança. A fala e a comunicação com outras pessoas é uma das principais dificuldades da criança autista. Mas a Valentina, hoje com cinco anos, fez progressos surpreendentes. Como você se chama? Valentina. Quantos anos você tem? Cinco. Parece simples, mas para a Valentina se soltar e conversar assim, foi preciso muita paciência. E vejam só, agora ela também adora ler. Adoro pão. A mãe não tem dúvidas. O progresso no aprendizado se acelerou depois que ela e o pai da menina desenvolveram um software que registra todas as atividades da Valentina e gera gráficos e curvas de evolução. Pais e terapeutas têm acesso ao programa diariamente e a partir dali acompanham todas as atividades que estimulam as habilidades da menina. Coisas que nós talvez demoraríamos a descobrir com esses relatórios, com esses gráficos, com esse levantamento que a gente começou a fazer, nós descobrimos rapidinho e o problema não evoluía. Uma das psicólogas que supervisiona o tratamento da Valentina já usa o software com outros pacientes. E fala dos benefícios. Ganhamos muito tempo, principalmente nas nossas supervisões, para analisar os dados, uma vez que na terapia a aba os dados ele direciona todo o tratamento. Então, nós ganhamos muito tempo, a qualidade e a questão visual ficou, foi algo que nos deixou muito satisfeito. A mãe da Valentina deseja agora que o programa desenvolvido para a filha consiga ajudar cada vez mais crianças. O atendimento fica diferenciado, o tempo e a solução aparecem, porque o dado não mente.